Bag of Words e TF-EDF. Quer aprender essas técnicas? Fica aqui comigo nesse vídeo. Oi pessoal, aqui é o Rafa. A ideia dessa série de vídeos é agora, que a gente vai começar a fazer aqui toda semana, é revisar alguns papers que fazem sentido para a literatura de NLP, que é o tema que a gente vai estar tratando aqui nessa temporada aqui do canal. E eu pensei nela de uma maneira muito simples. Basicamente, a gente vai imaginar que a gente está revisando toda a literatura como se estivesse fazendo um programa de mestrado, doutorado na área de NLP, entendendo como a gente pode ler os originais, entender o que essas tecnologias querem dizer e como elas impactam as ferramentas que a gente usa no dia a dia. Ano passado, certamente foi o ano do NLP, com o lançamento do chat GPT, Transformers e outras palavras que começaram a orbitar no nosso dia a dia, principalmente quem trabalha na área de IA e Data Science. E a minha ideia aqui é disseminar esse conhecimento. Eu sei que boa parte do público aqui não vem do V acadêmico, e fazendo jus até o nome do canal, Academia IA, a minha ideia aqui é trazer um pouco desse viés acadêmico e mostrar como a gente consegue extrair essas informações de papers acadêmicos, justamente porque muita coisa que está sendo criada agora não tem livro, não tem outras matérias didáticas, a gente tem que ler na fonte que está sendo criada agora, a ciência que a gente está fazendo nesse momento. Mas a gente vai começar com calma, fazendo revisão de literatura. Eu vou começar mais ou menos com o paper do Mikolov, de 2013, que é um paper onde ele fala sobre os embeddings, uma forma de criar embeddings um pouquinho mais esperto do que se tinha até então. Mas para a gente ter um ponto de partida, a gente tem que saber o que era até então, o que se conhecia por NLP e como se trabalhar com o NLP antes de 2013, antes da gente ter o CBO, o Ski, o Graham, o Lowe e essas técnicas que deram esse área de modernidade para a área. E a ideia do vídeo de hoje era justamente falar do Bag of Words e do TF-IDF, que são duas técnicas, uma complementar à outra, de como você pode resolver esse primeiro problema, de como você criar embeddings. E embeddings nada mais é do que uma ferramenta que solucione um problema maior ainda, que é na área de NLP, como é que você transforma uma string, uma representação de texto, em uma representação numérica. É essa a ideia que, basicamente, a gente vai passar algumas semanas revisando esses artigos, revisando esses papers, e a minha ideia é fazer... Claro que eu não vou ler os papers aqui na hora, acho que vai ser um conteúdo muito fadonho, né? Só ficar isso. Vou ler offline, vou fazer uma revisão, e vou apresentar o artigo aqui como se estivesse apresentando um seminário para colegas de mestrado, doutorado, qualquer programa acadêmico pelo mundo, geralmente funciona desse jeito, leitura de papers. Um aluno é responsável por ler o paper e apresentar para os demais. E, no caso aqui, eu vou ser responsável por ler todos os papers, e estou apresentando aqui para vocês, que são os demais interessados, entender como é que funciona a LP, e como é que eu posso beber essa fonte, né, que é muito rica na academia, para resolver um problema prático do seu dia a dia, né? Mas antes de começar tudo isso, né, como eu falei, vamos falar um pouco sobre Bag of Words e TF-IDF, mas para a gente fazer isso, a gente tem que dar um passo atrás antes e começar a tomar conta do vocabulário, né? E o vocabulário que a gente precisa para fazer essa primeira interação é bem simples. A primeira unidade básica, como a gente fala de NLP, que a gente trabalha, é a noção de documento. E documento nada mais é do que um pedaço de texto, né, contido, que pode ser alguma informação relevante que você quer trabalhar. Por exemplo, um review de restaurante. Esse review que está aparecendo aqui em cima, né, uau, adorei este lugar. É uma pessoa que deixou lá no comentário, por exemplo, do Google Maps, alguma coisa assim, sobre se ele gostou do restaurante ou não. E esse texto, essa unidade, né, de análise pode ser, além de documento, ela pode ser também um tweet, ela pode ser um paragrafo de um livro, ela pode ser o livro inteiro, se eu estiver analisando uma coleção de livros. É uma unidade que tem texto, né, isso eu vou chamar de documento. E se eu tiver vários documentos juntos, por exemplo, aqui que está aparecendo aqui para vocês agora vários reviews de restaurante, eu vou chamar essa coleção de documentos de corpos, certo? Então, corpos, eu tenho documentos, e cada documento é a unidade de texto que eu quero trabalhar. Pode ser tweet, pode ser review de restaurante, pode ser um comentário de chat, pode ser qualquer coisa que faça sentido para a tua análise, que faça sentido para o seu negócio. No caso do exemplo aqui, a gente vai trabalhar com reviews de restaurante, certo? E agora, para ficar mais prático ainda o conceito aqui para vocês, eu vou mostrar aqui para vocês no notebook o que é o famoso Backup Words e o TF-IDF, né? Vamos lá. Vamos rodar aqui o notebook. Esse aqui, essa célula que está aparecendo aqui é somente aqueles mesmos tweets que eu coloquei agora há pouco na apresentação aqui nessa lista. E eu criei aqui um exemplinho bobo aqui, com algumas palavras que não têm nenhum significado. Esse review aqui, esse toy aqui, já principalmente para a gente ter uma noção um pouco como essas coisas trabalham, né? E o Bag of Words, de inglês, é saco de palavras, né? Ele consiste em um procedimento bem simples, que é primeiro eu identificar todas as palavras do meu vocabulário que estão dentro do corpus. Lembra, o corpus, como eu acabei de mostrar, é um conjunto de documentos. Em cada documento é uma unidade textual. Por exemplo, no toy aqui, o meu corpus só tem dois documentos, certo? E para a minha realidade aqui, o meu vocabulário é tudo que vai estar aqui dentro, né? Então a palavra para, gato, marrom, canta, corvo, preto e pia, né? Então essas palavras aqui vão compor o meu vocabulário, nesse caso aqui, Claro que aqui nesse review a gente tem um vocabulário muito maior, muito mais extensos, com muito mais possibilidades, mas essa noção de corpus e o vocabulário que acompanha ele é muito importante para a gente entender o que a gente está fazendo aqui, né? Tanto o Bag of Words quanto o TFADF, ele tem a intuição, a intenção de você representar esses textos em formas de números, certo? E o Bag of Words vai fazer de maneira bem simples. Primeiro ele vai entender quais são o seu vocabulário, vai atribuir um número para cada uma dessas palavras, e cada uma das colunas de uma matriz vai representar esta palavra. As linhas vão representar os documentos. Então no caso aqui eu vou ter a palavra para, 1, gato, 2, marrom, 3, canta, 4, curvo, 5, preto, 6 e pia, 7. Então eu vou ter 7 colunas, porque eu vou ter 7 palavras no meu vocabulário, e eu vou ter aqui 2 linhas, porque o meu corpus só tem 2 linhas, nesse caso aqui, né? 2 textos. E eu vou contar quantas vezes cada palavra aparece em cada frase. Então no caso aqui, a palavra para aparece 1, 2, 3, 4, 5 vezes no primeiro documento. E aparece 4 no segundo. Então na coluna de para, para o primeiro item vai ter o número 5, e para o segundo item vai ter o número 4. E assim eu vou fazer com todas as outras informações aqui. Esses objetos de Python aqui, esse count, vectorize, UTF, ADF, são implementações já em Python, na biblioteca de Security Learn, muito famosa lá no meio, acho que a gente já fez vários usos dela aqui. E a gente simplesmente instancia esse objeto aqui, vectorize, a gente passa aqui a lista do que a gente quer transformar, aqui com o fit transform, o bag of words. E aqui, por exemplo, eu já posso ver os nomes que ele printou, né? Quantos nomes ele extraiu. Como a gente falava, canta, corvo, gato, marrom, para, pi, preto. Vamos ver o tamanho disso aqui? Exatamente, temos 7 palavras no nosso vocabulário. Aqui ele vai mostrar os tokens, né? Então, a palavra 4 está na coluna de número 4, a canta está na coluna de número 0, o corvo na 1, e assim até a coluna 6, né? Lembrando que a computação a gente começa a contar do 0. Então, em cada uma dessas colunas vai representar uma palavra, certo? Aqui agora eu posso ver que ele aloca isso aqui numa matriz esparsa, né? O que é uma matriz esparsa? É uma matriz que tem muitos zeros. Aqui a gente não vai conseguir enxergar a dimensão disso, quão poderosa é uma matriz esparsa, porque a gente está usando dois documentos só. Mas, repara que em 2 vezes 7 dá 14, então, de 14 posições, eu tenho só 9 que tem alguns elementos, né? Que tem elementos não zeros. A matriz esparsa não perde tempo representando zero, né? Que é o custo de processamento, o custo de memória. É uma implementação esperta de uma matriz, né? Que tem muitos zeros. Aqui a gente consegue transformar a matriz esparsa numa matriz densa, com esse two array aqui, só para a gente enxergar para ver se está certo, como é o que nós esperávamos, certo? Temos duas linhas, que são dois documentos, por sete colunas, que é o tamanho do meu vocabulário. Se a gente printar aqui, a gente consegue ver exatamente isso, né? Ele vai contar quantas palavras tem nesse documento para cada uma das palavras do meu vocabulário. Então, como a gente viu aqui, a palavra para está na posição 4, certo? Então, aqui 0, 1, 2, 3, 4. Então, tem 5 vezes a palavra para no primeiro documento, 4 vezes a palavra para no segundo documento. Aqui tem 0 por quê? Porque a palavra número 1 representa curvo. E curvo, o vocabulário é em relação ao corpus, certo? Então, são palavras que tem no primeiro e no segundo documento. Mas ela não tem no primeiro documento, só aparece no segundo. E aí, essa representação numérica, eu consigo fazer regressão, consigo fazer classificação. consigo aplicar todo o arcabouço que a gente tem em IA e Machine Learning em cima desses vetores. E essa é uma primeira maneira da gente transformar essa informação de texto em dados, certo? Que a gente consegue processar. Só que a gente tem um problema que a gente perde um pouco de valor semântico nisso. Por exemplo, a palavra para é uma palavra que se repete muito. Então, ela não traz tanto valor quanto, por exemplo, a palavra curvo, nesse caso, ou a palavra marrom aqui, porque ela é única. Então, eu quero dar um peso maior também a palavras que aparecem de maneira menos frequente, né? Porque ela me traz mais informação. Aí tem elucubrações na teoria da informação muito interessantes que a gente pode mostrar aqui no futuro, se for interesse do canal. Mas, por ora, a gente tem que entender que o Bag of Words, ele usa a frequência do termo, né? Que em inglês chama Term Frequency. Daí a gente vai começar a entender, né? Como é que... Opa, acabei de ver aqui que não é TD, TF. É que o TF é o Term Frequency. Ou seja, a frequência que esse termo aparece num documento, certo? Aqui, no caso, aparece cinco vezes. Apareceu aqui na minha matriz cinco vezes. E aí, para melhorar essa abordagem do Bag of Words, do TF, a gente traz essa ideia do IDF. O IDF significa Inverse Document Frequency. E o que significa isso? Significa isso que a gente vai usar o quão raro aparece isso, o inverso da frequência que o termo aparece no documento. Em quais documentos? Em todos, né? Então, eu quero saber... A palavra canta, ela aparece em quais documentos, né? Ela aparece só nesse daqui, certo? E aí, para calcular ela, eu vou usar essa formuleta que está aparecendo aqui em cima, né? Em algum lugar aqui em cima. Que é o log de n, n é o número de documentos, né? Que eu tenho no total. Dividido pela frequência de palavras que aparece em um por documento, né? O que eu quis dizer com isso? A palavra canta, ela aparece em um documento, certo? Então, ela vai aparecer uma vez só. E aqui nesse toy, eu tenho dois documentos. E por que eu estou gerando o log? Porque o log tem uma propriedade muito interessante. O log de um, ele é zero, né? E como eu estou fazendo isso daqui, eu vou pegar o NumPy para ficar mais claro. Em cima eu estou colocando quantos documentos tem, certo? No caso, lá temos dois documentos. E a palavra canta, ela aparece em um documento só, né? Eu tenho esse número um aqui. Se eu fizer isso, eu vou ter o inverso da frequência da palavra canta em relação a todos os documentos. A palavra canta aparece em um, em um sobre dois, né? Que seria meio. O inverso de meio é dois. Estou tirando o log, justamente porque quando esses números forem iguais, ele vai zerar. Então, ele vai dar peso para palavras que aparecem em muitas documentos. Por exemplo, a palavra a, que em português certamente apareceria em todos os parágrafos de um texto. Ela teria esses dois números de cima e de baixo muito próximos, então ela seria zerada, né? Só que tem uns problemas aqui de eu zerar esse denominador. Então, tem umas correções que a gente faz, né? Para evitar que aconteça o número zero, que é somar o número um aqui embaixo, né? E um denominador e um numerador. Então, a gente pode somar, por exemplo, dois mais um. Aí, no final, ainda somo mais uma vez o numerador, né? Somo um ao resultado desse logaritmo aqui. Justamente porque eu quero corrigir, eu quero evitar zeros. Justamente porque o meu TFADF é a multiplicação do term frequency. Que é essa frequência que a gente já tem aqui das bag of words, aqui em cima. Justamente por esse logaritmo aqui, né? A gente rodar aqui, ele vai ter que a frequência dessa palavra canta, que está na posição zero. O IDF dele é 1.40, 53 XPTO. E o TFADF é nada mais do que eu multiplicar a frequência dele pelo IDF. No caso aqui, um vezes isso vai dar 1.40 mesmo, né? E a gente pode fazer exatamente isso usando aqui o TFADF aqui, né? Repara que se você não colocar esse none aqui, como eu coloquei, ele vai padronizar o resultado e vai dar um número diferente do que a gente espera aqui. Por isso que é só colocar o none aí que ele não padroniza e aí dá o resultado que a gente espera, né? Ele vai fazer a mesma coisa, vai criar o vocabulário. Aqui ele vai mostrar os índices. Aqui eu vou transformar ele num array. E aí aqui ele já tem o TFADF, como a gente esperava. O TFADF desse cara é 1.40, né? E agora, olha só que interessante, gente. Se a gente comparar essa matriz aqui, para os números que a frequência são alta, né? Que o TFADF seria 1, né? Porque a gente está somando o número 1 aqui, né? Nessa versão que apareceu aqui agora também de novo, ela é uma versão estendida, né? A primeira versão é a versão original de publicação, que era o número de documentos dividido pelo número da frequência dessa palavra dos documentos. E o que está aparecendo aqui agora é essa versão ajustada, né? Que evita números zeros, né? Tanto no resultado final, quanto no resultado do logaritmo. Estou evitando dois problemas. Esse valor inteiro aqui ser zero e só esse valor aqui ser zero. Nunca vai ser um valor zero, porque eu estou multiplicando as duas coisas. Seria ruim demais as coisas. E olha só que interessante aqui, né? Nessa primeira abordagem, eu tenho 5 e 4 aqui, que são as coisas mais pesadas. Eu tenho 1, 1, 2, 2, 1. Eles têm pesos menores, né? Nessa aqui eu continuo tendo o número 5 e o número 4, só que os outros números têm pesos relativamente maiores, justamente porque eles têm aqui a ponderação do inverso, desse inverse documented frequency. Essa é uma das técnicas mais primitivas, vamos dizer assim, não no sentido pejorativo da coisa, no sentido antigo, né? Primário, que vem o antes. Todas essas técnicas, elas estão no hall de técnicas chamadas de enneagramas. A gente vai ouvir alguns artigos lá do Nicolev, no próximo vídeo, citar, falar que a proposta dele, dos embeddings, do Cibou e do Glove, que vai vir depois, é justamente uma proposta para melhorar isso aqui, né? E a ideia disso aqui é cada vez mais trazer mais valores semânticos, né? Porque vocês podem perceber que uma falha dessa abordagem é que eu não estou utilizando informação de ordem, por exemplo. Eu estou assumindo que a ordem não importa das palavras. A gente sabe que importa, né? A semântica, o significado das palavras. Ele é drasticamente mudado se eu falar em uma hora indiferente, né? E aqui, só para finalizar agora, vamos rodar ele aqui com os reviews para a gente ver um exemplo um pouco mais realista, né? Ele tem aqui muito mais vocabulário. Vocês podem ver que isso crée de maneira exponencial. Aqui temos 54 nomes. Em 8 reviews de restaurante, temos 54 palavras, né? Aqui vai mostrar os nossos tokens. Agora a matriz esparsa vai fazer mais sentido, ó. Temos 8 vezes 54 posições, né? Então a gente teria 8 vezes 54. A gente tem aqui 432 posições. Só que dessas 432, só 66 são diferentes de 0. Por isso que eu utilizo a matriz esparsa. Por isso que o default dele me deu uma matriz esparsa. Eu só estou colocando aqui em números para vocês verem, ter uma noção de como ela fica, né? Mas isso aqui a gente não usa na vida real, não. A gente sempre trabalha com matriz esparsa porque é muito mais eficiente. E aqui você vê o vetor. Ele parece um vetor de 0 e 1 porque como são tweets, são textos pequenos, raramente você vai ter a mesma palavra no mesmo tweet, né? Às vezes você vai ter uns artigos, né? Por exemplo, esse cara aqui, ó. No artigo 2 tem o número 2, né? 0, 1, 2, 3, 4. A palavra de número 4. Que é esse as aqui. Que está aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4. Apareceu o as... Aqui, ó. As ostras e más as vieiras são. Acho que faltou boas aqui, né? Mas essa palavra apareceu duas vezes e ele conseguiu capturar aqui, né? E apareceu aqui. Mas você vê que a cara dele, ele é muito mais esparso, né? Tem muitos mais zeros aqui. E você tem alguns zeros e uns, né? Por isso que eu tenho que fazer a correção do tf-edf. Se eu fizer agora aqui a correção para ele, a gente vai poder ver aqui a matriz já corrigida. E como eu estou falando no começo do vídeo, essa aqui é a base para toda a área de NLP, né? É como representar melhor esses vetores. Você vê que é uma representação esparso, mas ele tem... Os números aqui ficam muito mais interessantes, né? Dá muito mais significado para os números. Se eu dou mais peso, não só para palavras que aparecem mais vezes, mas também para palavras que são mais raras, né? Que vai trazer mais informação. Pessoal, esse foi o vídeo apresentando essas duas técnicas, o Bairdock-Fords e o tf-edf. Eles são base para os papers que a gente vai ler nos próximos vídeos. Espero que tenha ficado claro. Se tiver alguma dúvida, fique tranquilo, manda nos comentários. Eu tenho o maior prazer do mundo em responder os comentários de vocês com mais dúvidas. Talvez for necessário outro vídeo com exemplos mais didáticos, aprofundar mais. A gente vai fazer na medida que o canal vai demandando, na medida que o pessoal não vai acompanhando, querendo mais informação. Fique à vontade para discutir nos comentários. Não esquece de deixar o seu like. Conte, compartilha. E até a próxima. Tchau, tchau.